Pouco mais de 48 horas depois do violento sismo que abalou o centro de Itália, repetem-se os relatos da tragédia. No meio das ruas destruídas, num cenário de total devastação, na vila de Amatrizia surgem algumas histórias de sobrevivência, consideradas verdadeiros milagres. Em entrevista à Euronews, uma moradora explica que felizmente toda a família está a salvo, mesmo a irmã que esteve durante várias horas debaixo dos escombros da casa que colapsou, mas conseguiu ser resgatada e acredita então que foi um verdadeiro milagre. Só na pequena vila de Amatrizia morreram mais de 200 pessoas. Os corpos estão a ser retirados dos escombros pelas centenas de elementos das equipas de resgate e pelos voluntários. Estamos agora a tentar resolver o problema das vítimas mortais e a enviá-las para as morgos dos hospitais mais próximos em Rieti e Áquila. Vamos começar a translocação quando chegarem as equipas com as ambulâncias. Mesmo que as operações de resgate ainda continuem, a esperança de encontrar sobreviventes é já muito reduzida. E agora há também que encontrar soluções para as centenas de desalojados. A enviada da Euronews à Itália, Raquel Garcia, lembra que com o passar das horas o choque provocado do sismo é gradualmente substituído pelo sentimento de resignação das pessoas que felizmente sobreviveram, apesar de terem perdido tudo. Ao mesmo tempo, ainda há muitas vítimas por identificar, as morgues continuam a receber corpos não identificados. Raquel Garcia, Euronews.